O meu canal do Boi mantém uma parceria com o pessoal lá de Minas Rural, do Minas Rural da Emater lá em Minas Gerais, onde eles produzem conteúdo lá e a gente veicula aqui em parceria com eles. E vem muita matéria interessante e muitas receitas deliciosas. E para você que está começando essa manhã de terça-feira, que tal aprender a fazer uma rosquinha caseira de cachaça feita com uma massa super rápida e prática. Dá uma olhada aí que receita gostosa. 100 ml de leite, 100 ml de cachaça ou suco de laranja. 100 gramas de açúcar refinado, uma colher cheia de manteiga, 60 ml de óleo, um ovo, uma colher de chá de fermento em pó para bolo e a farinha de trigo é até o ponto de enrolar, em torno de 500 gramas. Isso a gente vai colocando aos poucos, tá? Desde já eu já vou acrescentar aqui o fermento. Vou misturar esse fermento com a farinha de trigo. E já vamos dar continuidade aqui a nossa receita. Numa bacia eu vou misturar então o leite, o ovo, o óleo, a cachaça, açúcar e a manteiga. Ou margarina ou se você quiser também pode usar banha, tá? A gente mistura isso aqui. E agora eu já vou acrescentar a farinha de trigo. Pessoal, a massa ainda tá um pouco mole, porém não gruda na mão. Vocês estão percebendo aqui? Olha só. Mas não gruda na mão. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai separar pequenas porções dessa massa e fazer as nossas rosquinhas. Dessa maneira assim, ó. E modela dessa maneira. Pessoal, então enrolei todas as rosquinhas, me renderam 55 unidades. Agora a gente vai levar ao forno cerca de 8 a 10 minutos. Não deixe as suas rosquinhas dourarem por cima, somente por baixo. Já está no ponto. E aí eu já venho pra gente prosseguir o nosso processo aqui pra açucarar as nossas rosquinhas, tá bom? Forno, 180 graus. Pessoal, acabaram de sair as rosquinhas do forno. Como eu disse pra vocês, elas ficam branquinhas por cima. Ó, coradinhas por baixo. Agora um bol com cachaça ou suco de laranja, se você preferir, a gente mergulha a rosquinha na cachaça e depois no açúcar refinado. Vai ficar assim, tá bom? Ó, rapidamente, com elas ainda quente. Pessoal, então terminamos o processo, né? De molhar as rosquinhas, passar no açúcar. E o que que acontece? Eu coloquei aqui na lata, né? Em um pote de vidro. Guardei de um dia pro outro, pra evaporar um pouco da cachaça, né? E amenizar um pouco o sabor da pinga. Porque se você comer no mesmo dia, ainda tá um pouco forte. Tá bem acentuado. Então convém que você guarde e consuma depois de um dia ou dois, né? E agora a gente vai provar. Eu vou mostrar pra vocês. Olha só, gente, como que ela fica. Ó, olha só. Super macia. Olha que beleza. Vamos ver? Você sente o saborzinho da cachaça lá no fundo. E ela é bem macia, gente. Fica muito gostoso. Hum! Como eu disse pra vocês, repito. Se não usa cachaça em nenhuma preparação, troque pelo suco de laranja. E você deixou-se aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.